É o canal! Uma colher de sal com alho e meio copo de óleo Comece cortando todas as verduras em pedaços pequenos Coloque em uma panela e leve ao fogo cobrindo com água quente Quando amolecer, retire e escorra Cozinhe o milho, corte os grãos e junte aos legumes Faça então a massa usando 1 kg de farinha de trigo e 150 gramas de manteiga Junte água morna e amasse Sove bem, depois separe a massa em dois pedaços e deixe descansar por uma hora Retire toda a pele do frango e corte em pedaços menores Lave com água quente Esquente o óleo, frite o sal com alho e refogue os pedaços de frango Coloque duas folhas de louro e deixe cozinhar tampado Quando estiver quase no ponto, coloque os legumes e cubra com água quente Corte os cheiros verdes e a cebola e coloque tudo no cozimento Mexa bem e deixe refogar por mais 15 minutos Retire do fogo e deixe esfriar Unte com manteiga uma forma redonda Espalhe farinha de trigo Coloque uma parte da massa na forma e abra, cobrindo toda a forma Coloque então o frango cozido e frio até encher a forma Arrume por cima algumas folhas de repolho Abra então a outra parte da massa e tampe tudo Colando a massa de cima na de baixo Faça um furo no meio e passe gema de ovo por cima da massa Leve então o empadão em forno quente e deixe assar por meia hora Retire e sirva ainda quente Música Música Música